E aí galera, tudo certo? Galera, hoje eu vou trazer pra vocês finalmente uma notícia realmente bombástica pro universo do GTA. E eu acho que é uma coisa bombástica porque, mano, vocês vão ver, tá ligado? É uma confirmação de várias especulações que vieram da comunidade aí. E finalmente alguma coisa interessante nesse mar de marasmo que tá o GTA V, o GTA Online e tudo isso, né galera? Isso aqui tá tão da hora que mesmo eu, que tava longe do GTA Online, que eu já não aguentava mais o GTA Online, pelo menos pra mim, tava bem monótono, né? Eu acho que eu vou até dar uma olhada aí. Inclusive pode ter até alguma pista sobre o próximo GTA VI, o poderoso, o cabuloso, e eu vou dizer pra vocês o porquê que eu acho isso. Mas antes, galera, deixa o like aí pra dar aquela força no trampo, tá galera? Se você gosta muito dos vídeos do canal, não esquece de deixar o like, porque o like ajuda muito o trampo. O inscrito gigatônico já tá ligado, né? E vamos lá. Galera, ao que tudo indica, parece que o GTA V, mais precisamente, o GTA Online, vai ganhar uma expansão de mapa. Uma localização totalmente nova e explorável dentro do jogo. Uma ilha inteira. Confirmando aquilo que a Rockstar disse sobre uma localização totalmente nova e tal, que ela havia anunciado alguns meses atrás. Já que o GTA VI tá de rosca, né galera? Tá difícil, o bagulho não vem de jeito nenhum. Eu acho que um novo mapa no universo do GTA, com certeza, é muito bem-vindo, na minha opinião. O lance, né? Vocês sabem que a minha maior crítica ao GTA Online e o motivo pelo qual eu já parei de jogar é porque é sempre o mesmo mapa. Pra mim, pelo menos, parece tudo a mesma coisa. Você nunca sai das mesmas ruas, os mesmos endereços. Pra mim, já tava ficando super chato e maçante. Não dava ânimo de jogar. Mas com o novo mapa, dá uma vontade de dar uma olhadinha aí. Bom, o que que acontece? A Rockstar soltou, em todas as suas redes sociais, esse vídeo que vocês estão vendo passando aí de fundo. Você vê que é um vídeo, né? Com uma temática de investigação governamental, com radares. Ele é tudo verde e tal. E você vê que aparecem algumas imagens do GTA V. E o mais curioso é que ali aparecem várias imagens que não parecem ser localizações de Los Santos. Estão muito diferentes. O pessoal começou a notar que não conhecia esses lugares mostrados no vídeo. A galera conhece bem o mapa do game, né? E parecem ser umas localizações que têm um aspecto muito diferente da geografia de Los Santos. Vamos dar uma analisada. Olhem essa primeira imagem. Aqui dá pra ver uma guarita, com um monte de palmeira ali de fundo e tal. Pra mim, já parece bem diferente do que a gente tem no GTA, né? Aí você só desconfia, né? Que o GTA V, o GTA Online vai ter um mapa, vai ter uma localização nova e tal, né? Mas prestem atenção bem ali no canto da imagem. Esse que vocês estão vendo aí no canto é provavelmente o novo mapa do game. Olha só que cabuloso. E pelo que a gente tá olhando aqui, não parece ser um mapa pequeno, não, galera. Uma ilhinha minúscula, não. Parece que vai ser um mapa relativamente grande, com uma área bem grande pra você explorar. E isso é muito interessante, né? Finalmente uma localização nova no GTA. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Depois aparece uma outra imagem, né? Essa parte do mapa. E olha só isso. Essa parte aqui, você vê que tem um aspecto totalmente diferente. Ali você consegue ver várias mansões ali em um penhasco, que tá bem perto do mar ali, né? Em um nível um pouco acima do mar. Umas mansões, galera, que pelo menos pra mim, parece aquelas casas de narcotraficante. Daqueles filmes, quando eles vão pro México, tá ligado? Quer ver? Vou lembrar de uns filmes aqui. Que aparece no filme Scarface, quando eles vão pro México, se eu não me engano. Que aparece também no Breaking Bad, na Better Call Saul. Não parece essas casinhas aí? Ou é só eu que tô vendo isso, é impressão minha? Aí aparece uma outra imagem. Você vê várias plantações ali, que com certeza não são plantações de arroz. Provavelmente tem algumas coisas ilícitas plantadas aí. E é uma localização que também não está no GTA V, nem em Los Santos, né? E o teaser também faz referência a um tal dossiê El Rubio. E parece que toda a DLC será baseada nesse tal dossiê, né? Tem um corpo ali na praia de Los Santos e tal. E vamos ver o que isso significa. Galera, é o seguinte. Pelas plantações, pela atmosfera tropical da imagem, né? Eu diria que com certeza vai ter um lance de plantação de drogas, né? E pelo nome El Rubio, eu acho que vai ter um lance meio Pablo Escobar. Pode até ser uma localização fora dos Estados Unidos, onde as pessoas falam em espanhol. Porque pra mim, as casas ali que aparecem na imagem parecem ser... Você vê que ela tem aquelas portas redondas, tipo aquelas casas que aparecem naquele seriado Better Call Saul lá, quando ele vai pro México, tá ligado? Então pode ser algo bem interessante. E se for isso mesmo que eu tô deduzindo aqui com vocês, galera, eu tenho duas conclusões possíveis sobre essa DLC. Duas alternativas. Uma delas é uma notícia muito boa e outra é uma notícia muito ruim. A primeira conclusão que seria uma notícia boa. Como essa DLC aparentemente vai ter uma temática meio de Pablo Escobar, pra mim tá parecendo isso, um novo mapa pro GTA Online com uma temática totalmente desconectada de Los Santos podia significar uma transição pro GTA Online. A gente tá falando do brabo, o esperado, o cabuloso. Pode ser uma preparação pra ele que tá vindo aí, galera. A gente não sabe, mas é no mínimo algo a se pensar, né? Porque o GTA V, o núcleo do GTA V é baseado em buscar dinheiro. Esse aqui já tá parecendo um lance meio desconectado do GTA V, tá ligado? Porque o GTA VI vai vir mesmo, né, galera? Já foi confirmado que ele tá sendo feito. Aquele lance do Jason Schreier lá falou que ele vai demorar pra sair, mas tá sendo feito. Então, porque todos os rumores do GTA VI apontam que ele se passará em Vice City e terá essa temática parecida com o que a gente tá vendo aqui nessa DLC. Posso estar enganado sobre a temática, mas é o que tá parecendo pra mim. Vocês não concordam que faz sentido? Notícia boa até pra quem não gosta do GTA Online, olha só. Agora, conclusão que tomara que esteja errada, tá? Isso aqui eu espero que não seja essa alternativa aqui. E se eles pegaram toda a ideia do GTA VI e excluíram o GTA VI e resolveram incluir tudo no GTA Online? E esse mapa foi uma parte que era pra estar no GTA VI e resolveram tacar aqui e transformar o GTA Online num jogo que não vai acabar nunca em vez de ter um novo capítulo mais pra frente. Ih, rapaz, aí seria brabo, hein? Puts, tomara que não. E também esperamos que seja um mapa da hora, que não seja um mapa vazio, que tenha muita atividade legal, que tenha localizações interessantes pra gente explorar, né? Que tenha muita coisa legal pra gente fazer. Parece que vai ter uma espécie de golpe dentro dessa ilha, parece que vai ser uma heist. Porque a Rockstar mencionou alguma coisa sobre heist numa localização totalmente diferente. Ao que tudo indica, vai acontecer nessa ilha. Pra mim, galera, parece uma temática interessante. Parece que tem algo bem legal pra ser construído ali. Vocês não concordam comigo? Por mais que seja pro GTA Online, no mínimo eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma conferida. Talvez até eu traga algum conteúdo pro canal. Eu acho que Los Santos é uma cidade que já cansou, né? É uma cidade que já desgastou bastante. A gente já andou muito pro Los Santos. Eu acho que tá na hora da Rockstar ir pra uma localidade nova. E eu torço muito pra que essa grande DLC, que parece que vai ser uma das maiores DLCs que já vieram pro GTA Online, que tudo isso seja uma preparação pro próximo GTA e que ele realmente esteja vindo, como todas as fontes estão falando. Se for, pode ser que ele não esteja longe de ser anunciado. Bom, a DLC aparentemente chega mês que vem. Vamos aguardar mais notícias aí. Mas eu estou no mínimo curioso pra saber mais. Não esqueçam também de dar uma olhada no último vídeo do canal, tá galera? Tá muito da hora. Não teve uma grande repercussão, mas tem muita coisa legal lá. Dá uma olhadinha lá, fechou? Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, galera. Se você tá aqui ainda, é porque você gostou do vídeo. Você se informou aqui pelo canal, né? Não? Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.